Hello followers! Hashtag Marneto falando diretamente do Instituto Feminino da Bahia para embarcarmos numa viagem ao universo feminino. Ou será masculino? Hashtag mulherzinha não! A sociedade heteronormativa impõe a castração social da mulher com papéis pré-estabelecidos, submissos e menos valorizados. É hora de dar um basta no machismo institucionalizado. Basta! Salvador já se mostrou um grande tapete vermelho. Estamos aqui em pleno Instituto Feminino, uma fundação que guarda a história da emancipação da mulher na Bahia para ver um espetáculo com... Drag Queens! Oi? Exatamente! Não são drag queens, são mulheres vestidas de homem. Hashtag... Que diferença da mulher o homem tem? Nós descobrimos aqui uma metodologia para saber o seu nome drag queen. Você pega o nome do seu primeiro animal de estimação, depois você junta com o nome da rua onde você mora. Como seria o nome da sua drag queen? Meu Deus! Big Ben Santana? Big Ben Santana! O meu primeiro animal de estimação que eu me lembro era Bimbo. Quica Concha! Quica Concha! Arrasou! E aonde eu moro? Graciliano de Freitas. Bimbo Graciliano! Gente, então eu vou ser Emiliano Kennedy. Se Bimbo Graciliano fosse dublar uma música no seu primeiro show, qual música seria? Caramba! Hum... Alguma da Beyoncé, acredito eu. Vamos aqui! No nacional... Sempre eu erro! Hashtag Vanusa nela. Acho que tem que ser Roberto Carlos. Em que língua? É norueguês? Oh! I'm a single lady. 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 Eu tenho tanto... E a rassomia. Vamo! 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 Gabriel Medina. Hashtag Galera do Surfe. Você poderia dizer o Rasputinha, aquele lá da Rússia, né? Acho que é um Kauan Raymond. Bem bonito, o cara é bem... Pinta, né? Acho que seria uma coisa assim meio Silvester Stallone. Cisney Magão. Eu adoro o Lázaro Ramos. Adoro o Wagner Mora. Vale o Michael Jackson ou fica redundante? Grande drag king. Um drag king também é queen, por que não né? Claro! Quer dizer, sua personalidade masculina com certeza é baiana.